Garota Dreadlock Garota Dreadlock Seu look é puro choque Onde ela anda Olhar e sempre lhe censurar Ela só quer ser feliz Curtir sua raiz Andar como vem cá Ser aceita como ela é Olá, menina do que? Mulher, mamãe muito cedo Tem muitas barras E drogas pra enfrentar Lutar para viver Por alguém, por seu bebê E ainda assim E se possível Curtir e sonhar Preconceitos não vão me abalar Não, 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 não É preciso ser forte Garota, não corte Seus Dreadlock Seus Dreadlock É preciso ser forte Garota, não corte Seus Dreadlock Seus Dreadlock Seus Dread River Seus Dreadlock Parou da dreadlock Seu lugar puro choque Onde ela anda Olhar e sempre lhe censurar Ela só quer ser feliz No custo de sua raiz Andar como bem quer Ser aceita como ela é Uma menina do gueto Mulher, mamãe do cedo Tem muitas barras E broncas pra enfrentar Lutar para viver Por além do seu bebê E ainda assim, se possível Curtir e sonhar Reconceitos não vão me apagar Não, 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 não É preciso ser forte Garota não corte Seus drag-lás Seus drag-lás É preciso ser forte Garota não corte Seus drag-lás Seus drag-lás É preciso ser forte Garota não corte Seus drag-lás É preciso ser forte Garota não corte Seus drag-lás Obrigado.